A gente gira a nossa reportagem agora porque tem outro assunto importante rolando no Tribunal Superior Eleitoral. Estava, né? Rolando, não está mais. O TSE suspendeu hoje o julgamento que pode caçar o mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil. Nenhum ministro votou até o momento. Carol, vem pra cá. Carolina Rosito tem as informações. Oi, Tainá, boa tarde pra vocês, boa tarde a todos. Olha só, o julgamento começou de fato hoje aqui no Tribunal Superior Eleitoral, mas foi interrompido por causa exatamente do horário, né? Por falta de horário. Mas a expectativa é que ele seja retomado na próxima terça-feira como item único da pauta. E aí tem a expectativa, né? Do início ali das manifestações de todas as partes, dos advogados, também do Ministério Público Eleitoral, que inclusive é contra a cassação do senador Sérgio Moro, pra então dar início ao voto do relator. Como você disse, nenhum ministro ainda se manifestou, até porque o ministro relator, Flávio Floriano de Azevedo Marques, também ainda não proferiu o seu voto. O ministro Sérgio Moro tá sendo acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, por gastos supostamente excessivos na pré-campanha das últimas eleições, né? Ele foi absolvido já em abril pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E aí os partidos, exatamente o PT, o partido do presidente Lula e o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que entraram com essa ação no Tribunal Regional Eleitoral, recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos alegam especificamente que houve um desequilíbrio na disputa ao Senado do Paraná. Caso haja agora uma condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral, contrariando o que foi decidido ali pelo TRE, num placar inclusive de 5 a 2, além de perder o mandato, Moro também ficaria inelegível por oito anos. E aí, nesse caso, teria que acontecer uma outra eleição no Paraná, para determinar ali quem seria o substituto, então, do senador Sérgio Moro. De qualquer maneira, como eu disse, o julgamento será retomado a partir da próxima terça-feira e a gente vai acompanhar de perto. Obrigado pelas informações, Carol Rosito. Vou chamar a Juliana Lopes. Ju, conta pra gente sobre expectativas. Eu sei que você não é uma pitonisa, que a bola de cristal não fala pra gente qual vai ser o placar, mas no julgamento anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a gente tinha uma temperatura de que Sérgio Moro seria absolvido. Tribunal Superior Eleitoral, ainda é uma incógnita? É uma incógnita, mas os aliados ali de Sérgio Moro e alguns integrantes do Senado Federal, e a gente lembra que tem muita gente de olho nessa vaga que pode ser aberta, já chegam com outro clima pra esse julgamento. E aí eu explico por quê. Porque a gente teve alguns pontos que aconteceram, alguns fatos que aconteceram entre o julgamento no TRE e agora. Então, a gente pode até dizer, segundo aliados ali, que Sérgio Moro chega mais aliviado. Ele teve um resultado diferente, acabou sendo absolvido no TRE ali do Sul, chega com uma expectativa de que possa virar esse jogo no Tribunal Superior Eleitoral, e isso significaria continuar nessa cadeira no Senado Federal. E teve também aquela mudança na data, mudança ali no rito do julgamento de Jorge Seife. A gente teve ali o começo daquele julgamento, mas ele fica pra depois. Aparentemente, com uma sinalização de que há um entendimento de que essa avaliação sobre a situação dos dois em relação às suas candidaturas está sendo avaliada de uma maneira diferente, ou pelo menos com mais cautela. O que a gente teve agora, e esse que é o fato importante, uma definição do rito, porque havia uma expectativa de que esse julgamento agora no TSE de Sérgio Moro ficasse lá pro fim do ano. Isso tem a ver também com uma expectativa de quem está de olho numa eventual eleição suplementar no Senado Federal. Mas com esse rito definido ontem, e num ritmo inclusive bastante acelerado, a gente vai ter um resultado sobre o que vai acontecer com o futuro político de Sérgio Moro muito antes do que estava previsto. Tem uma série de personagens de olho nessa cadeira, a gente já falou de alguns nomes do PT. Teve uma movimentação da própria esposa de Sérgio Moro, Rosângela Moro, de mudar o seu domicílio eleitoral pra eventualmente ser candidata a essa vaga. Isso mexe também, é importante a gente lembrar, com o xadrez político das eleições municipais, porque tem nome sendo cotado pra essa vaga, que também está sendo cotado pra uma cadeira de prefeito. Então, é um ritmo acelerado que chama bastante atenção, e outro ponto que chama bastante atenção é Moro chegar mais aliviado com uma dúvida do que vai acontecer no Tribunal Superior Eleitoral. A gente não teve nenhum voto ainda, é preciso entender o que vai acontecer e como vão se posicionar os ministros, mas é um ritmo e pelo menos uma temperatura diferente do que a gente esperava no início desse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Coloca a Larissa Rodrigues, gente, pra mim também, pra ela fazer um comentário sobre esse assunto. Ô, Lari, porque eu queria que você falasse sobre como é que esses dois casos, eles se conectam, o caso do Seif e a mudança de rota, no caso do senador Seif, com o Sérgio Moro. Tudo bem, gente? Boa tarde. Chegando agora, né? Tainá, é muito interessante, eu até comentava com o Telco Uri, com o Yuri mais cedo aqui nos bastidores, a gente tentando entender, conversando com as fontes, o que de fato mudou pra essa temperatura baixar. Algumas coisas a gente vem escutando. O que dá pra afirmar é que até três meses atrás, era dado como certo, já quase como carimbado, a cassação de Sérgio Moro. Havia esse sentimento dentro do Senado Federal, como o próprio Sérgio Moro costumava dizer a aliados, ah, não tem muito o que fazer, é isso, infelizmente a gente vai ter que lidar com essa situação. A ponto de preparar a sua esposa, a deputada Rosângela Moura, pedir a mudança de domicílio eleitoral, pensando já num futuro da família, do sobrenome Moro, na política, como se fosse um entendimento de que não daria pra continuar. Teve, inclusive, movimentação de outros partidos, a Juliana trazia isso pra gente, mas eu escutei de alguns senadores do MDB já cogitando a possibilidade de que Moro sendo cassado dava pra eleger alguém do MDB e o MDB ser uma das maiores, voltar a ser a maior ou a segunda maior bancada do Senado Federal. Nesses últimos três meses, o sentimento foi mudando. Eu estive no Congresso Nacional nos últimos dias e todos os deputados, em especial os senadores, que a gente acaba lhe trombando o que eu perguntava, falavam, pelo jeito o Moro vai continuar. Algumas sinalizações foram acontecendo e aí, respondendo a sua pergunta, há esse entendimento de um TSE talvez menos agressivo, talvez seja essa a palavra, em especial depois dessa determinação da questão do Jorge Seife. Ali no julgamento de cassação do Jorge Seife, apesar de ser situações totalmente diferentes, um tinha um entendimento ou outro, no caso do Jorge Seife, se teria tido a colaboração externa de uma empresa ali na sua campanha. Mas, enfim, ali no Jorge Seife se leu o Senado Federal como uma sinalização o fato de que o TSL não escolheu o caminho da cassação, mas também para não amenizar tanto a situação e já de imediato livrar do processo o senador Jorge Seife, pediu mais investigações, novas oitivas e mais provas, para que se colhesse mais provas. E a partir dali, esse sentimento foi diminuindo. Há algumas sinalizações do próprio TSE de que talvez, nesse momento, tenham outras prioridades do que, de fato, caçar o senador Sérgio Moro. Do TSE, o TSE trouxe para a gente mais cedo, ainda não dá para bater o martelo do que, de fato, vai acontecer. Mas o que dá para afirmar é que, dentro do Senado Federal, neste momento, o sentimento é mais para que Moro não será cassado do que, de fato, o senador vai perder o mandato e ficar inelegível pelos próximos anos. É interessante ver como a política muda de uma maneira muito rápida. A gente viu um enfrentamento do Senado Federal com a Suprema Corte até outro dia. A gente vê a tentativa da Suprema Corte, neste momento, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, de baixar a fervura. E vai ter um voto que a gente vai ter que olhar com lupa. Alexandre de Moraes. Ou Alexandre de Moraes vota favoravelmente à cassação de Sérgio Moro e coloca uma pá de cal na Operação Lava Jato, ou ele pode fazer o rebrand que ele tem trabalhado nos bastidores. Se reaproximou de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, quer tirar um pouco daquela pecha mais ligada à esquerda. Então, é um voto que a gente vai ter que observar com lupa, porque pode determinar os próximos passos da Suprema Corte e de Alexandre de Moraes em julgamentos futuros. Obrigado pela análise. Nosso time da análise completa, com a análise completa, a respeito desse julgamento de Sérgio Moro. Obrigado. Obrigado.